A Maria Clara tem 9 anos e se você pensa que ela só quer saber de brincar nessa idade, está muito enganado. O que ela quer mesmo é fazer o bem. E essa história começou quando ela tinha apenas 5 anos. Eu estava saindo para ir para a escola com meu pai e daí eu vi uma família atando o lixo e a gente tinha 3 ou 2 crianças. E elas estavam revirando o lixo com a família. E naquela hora eu comecei a ter um... Comecei a me... Aquilo começou a mexer comigo. E aí... Por que mexeu com você? Porque eu vi aquela família que não tinha nada. E essa situação tocou tanto o coração da Maria Clara que neste ano ela quis fazer a diferença. A mãe conta que a ideia de vender doces e bijuterias para arrecadar dinheiro surgiu quando ela ficou sabendo que não poderia passar o Natal com os avós por causa da pandemia. Quando nós demos a notícia para eles que nós não iríamos passar na casa dos avós como nos outros anos, automaticamente ela ficou muito chocada. Ela falou, mas como, né? Nós não vamos poder. Eu falei, não vamos poder. É um ano atípico. Vamos ter que passar aqui. Ela falou, não. Então nós vamos fazer o seguinte. Já bolou um plano na hora na cabeça dela. Ela falou, a gente vai comprar panetone e vai entregar na noite de Natal para as pessoas na rua. Então eu falei, como assim, filha? Não, a gente vai pegar o meu dinheiro, aquele dinheiro que eu tenho das vendas e a gente vai ajudar quem precisa. Dar o Natal melhor para as pessoas. Na pandemia, no início, fazia tempo que eu já queria vender as coisas. Mas eu nunca pude. Porque o meu condomínio era pequeno e não dava. E aí aqui dava porque minha mãe consegue me ver dali e eu consigo vender. Com o dinheiro da venda, eu consegui comprar os panetones. As vendas acontecem aqui na área externa do condomínio. E a Maria Clara tem muitos clientes, viu? Adultos ou crianças, não importa. Todo mundo quer ajudar. É uma atitude muito adulta, né? Para uma criança, né? Se preocupar com o próximo, né? Isso é muito bonito. Falta muito até no adulto, né? Além dos panetones, as crianças também vão doar os brinquedos que não usam mais. E quando perguntam o motivo de tanto empenho, a resposta é simples, mas cheia de significado. Porque eu acho que todo mundo merece um Natal melhor. Então, esse ano, como eu não posso fazer nada, então é isso. Você está muito feliz com isso. Foi muito legal isso. A gente aprendeu com ela, com uma criança, que o coração simples é o que Jesus precisa para nascer, né? Ele vai nascer e vai ser aconchegado numa manjedoura e essa manjedoura pode ser o coração das pessoas. E o coração de criança nos ensinou isso, um coração simples.